Então, corta uma linha. Eu ouvi que isso não é a sua primeira vez em Portugal, mas é a 5ª vez. É a 5ª vez, sim. É a nossa 2ª vez jogando este festival. Há dois anos atrás, acho que. Foi incrível. Tivemos um ótimo tempo. É incrível de ser pedido de voltar novamente. É bom que estamos movendo o bilhão, ficando mais perto das cidades. É sempre bom. É incrível. Então, é a 5ª vez dos 4ª aqui em Portugal. E eles dizem que tem sido espetacular. E como estão a subir no cartaz, pode ser que cheguem mesmo a cabeça dos cartazes. É esse o objetivo deles. Então, você tem um novo álbum que saiu em setembro. Sim. No final de setembro. Você acha que um recorde é mais interessante quando você tem uma história de início até o início? Ou hoje não é importante, porque as pessoas podem comprar apenas uma música? É uma pergunta muito boa. Uma pergunta boa. Nós amamos álbuns. E eu sei que hoje é principalmente sobre canções. Esse é o nosso terceiro álbum. Nós colocamos muito nisso. Eu acho que para os fãs que nós temos, este álbum irá muito bem. Mas... Sim. Eu quero dizer... Se você escuta uma das nossas músicas, escuta todas as nossas músicas. Porque há uma história de trás disso. Sim. Toda música é diferente, mas... Sim. Bem... Não há uma história completa atrás do álbum. Então, você pode ouvir a música por canções, ou você pode ouvir a música por canções. Mas... Eu recomendo ouvir a cada música. Sim. Eu sei. O que eu perguntei foi se era... Se eles achavam que era mais interessante um álbum que tinha uma história do início ao fim, ou se agora já não era importante porque as pessoas podem comprar canção a canção. E o que me respondeu foi que o álbum que vão lançar agora, que é o terceiro álbum da banda, tem canções que podem ser ouvidas individualmente, mas o que aconselha é que ouçam todas. Obviamente. Se tem um álbum a sair no final de setembro, era isso que podiam dizer. Por que você sentiu a necessidade, em uma música como All I Want, de fazer dois vídeos de música? Quando fizemos a primeira, foi meio aberto e não havia acabamento. Então, nós descobrimos, tantas pessoas online, como fãs e tudo, perguntaram, o que está acontecendo? O que vai acontecer? 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 Então, eu acho que... Eu acho que... Nós decidimos, um momento, vamos fazer uma continuação. E... Nós somos grandes dog lovers também, então, foi muito legal ter... Digby, a dog, no vídeo. Foi realmente só para os fãs. O que eu perguntei foi, porque é que na canção All I Want, de Squadaline, existem dois videoclipes? E o que eles disseram foi que, no primeiro, tinha ficado alguma parte da história por contar, e por isso deram este segundo vídeo para que os fãs pudessem então acompanhar o final da história desta canção. Então, só uma última pergunta. Porque você agora, quase portuguesa, porque você está aqui todos os fãs, o que você acha que são as similaridades entre Porto e Dublin, por exemplo? Irlande? Ah... 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 Então, eu perguntei quais são as semelhanças entre Porto e Dublin, já que os Squadlines são da Irlanda, e o que eles responderam é que há muitas ontem foram sair à noite e viram uma série de gente a beber ali junto ao Rio, e que portanto, sentiram-se bastante em casa. Obrigado pela entrevista e tenho que me desculpar porque as pessoas me disseram que você gostou de pastéis de nata. Oh, sim, sim. E eu não trouxe... Sabe as pequenas natas, as pequenas leis? Oh, elas são incríveis. Eles são incríveis. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Agora eu quero um. Obrigado. Eu estou desculpa. Desculpa-me porque disseram-me no Twitter que eles gostam muito de pastéis de nata. Ok, claro, mas não. Porque eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Eu está desculpa.